Fala turma, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje um prato espetacular, uma moqueca de pintado fantástica e muito fácil de ser feita. Vem comigo! Aqui ó, eu vou refogar no azeite de vende e no azeite de oliva, meia cebola e dois dentes de alho. As quantidades, gente, o Morzão vai deixar aí na descrição do vídeo, tá? Certo, Mor? Certíssimo! Olha só, gente, o que eu vou entrar aqui é o pulo do gato, que traz muito sabor. Mor, aqui eu tenho o talo do coentro, eu não descartei ele, piquei bem picadinho e vou entrar com ele aqui. Dá muito sabor ao prato. Tá aqui, gente, ó, o que não pode faltar, que dá um tchan, pimenta dedo de moça. A minha aqui, eu tirei a semente, tá? Pra não ficar muito forte, porque senão vira o veneno, né, Mor? Aí... É complicado, né? Aí é difícil pra sair, mas cada um, né, Mor? Cada um sabe o tchan que tem, né? Exatamente. Exato. Mas, ó, vale muito a pena colocar o talo do coentro e colocar a pimentinha. Dá muito sabor ao prato. O que que a gente quer aqui, ó? O que que eu quero, não a gente? Eu quero, né, Bordão? Eu quero aqui, gente, construir uma base de sabor. Construindo aqui, ó, essa base de sabores, eu vou apagar o fogo agora e aí a gente vai montar a moqueta. Então tá aqui, gente, ó, temos a base, vamos começar a montar. Já vou começar pela cebola. Vou trazendo aqui, ó, dado pra não queimar a mão. E vamos montando aqui, ó, primeira camada, cebola. Dessa maneira, olha que coisa mais fácil, gente. Agora eu venho com rodelas de tomate. Agora vamos entrar com os pimentões. E vai mesclando, gente, ó, pimentão, amarelo, vermelho, tô usando todos aqui, mas fica a seu gosto, tá? À medida que você vai fazendo as camadas aí, gente, ó, vai entrando com uma correçãozinha de sal, ó. Então temperando as camadas. Agora, ó, vamos entrar com as postas do pintado. Vai posicionando aqui, ó, por cima. Ô, amor, e que peixe que pode usar? Esse é de água doce. Você pode usar água salgada, cação, abadejo. Você pode usar o que você quiser. Eu recomendo que seja um peixe firme, tá? Porque às vezes você pega um peixe aí que desmancha, aí não é legal. Um camarão, hein, amor? Hum, mas você não quer mais nada, né? Não. Não, né? Os pedacinhos dele, ó. Perder nada. Pode perder nada, né, amor? É isso aí. Vamos temperar aqui, gente, ó, aquela pitadinha de sal. Eu vou entrar com um pouquinho de coentro aqui, ó, já pra ir dando um tchan, liberando o sabor também. Olha que coisa mais linda. E o cheiro que já tá aqui, amor? Será que tá bom? Tá maravilhoso. Meu Deus do céu. Desde cedo já tá bom. Tô salivando aqui desde a hora que eu comecei a mexer com coentro. Vamos fazer agora mais uma camada de cebola. Vamos finalizar aqui com essa cebola que a gente picou. Uma cabeça, mas depois a quantidade, amorzão, vai deixar aí na descrição do vídeo. Foi o que eu falei antes. Certo, amor? Certo, amor. Então vamos lá. Entramos com a cebola. Vamos lá. Vamos repetir a primeira camada, gente, ó. É cebola, tomate e os pimentões. E agora mais uma correçãozinha de sal. Vamos temperar aqui a segunda camada de pimentão, de cebola, tomate. Feito. E vamos entrar com mais um pouquinho de coentro. Vamos agora, gente, ó. É a gosto, tá? Azeite de dendê. Eu gosto de bastante. Você que não é acostumado, aí toma cuidado. É isso, amorzão? Sim. Então vamos lá. Azeite de dendê. Quanto que você usou aí mais ou menos, amor? Usei aqui 30 ml. Beleza. 30 ml. Para finalizar agora, gente, ó. Eu tenho aqui 400 ml de leite de coco, tá? Vamos entrar aqui. O que eu vou fazer aqui, ó, gente? Eu vou colocar 100 ml de água, tá? Para ajudar a começar aí na cocção. Vou levar o fogo agora. Vou tampar ela. Deixa eu tampar já. Tampada. Vou acender o fogo. Fogo médio. Vou deixar por 15 minutos e a gente já volta. Vamos lá, gente, ó. 15 minutinhos. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, nas laterais. Para aquele sabor que está lá embaixo subir e incorporar com o restante do prato. E aí, ó, o que eu vou fazer? Vou acomodar aqui melhor os pimentões. Vou fechar novamente a panela. Acredito aí que uns 15, 20 minutinhos a gente já consegue aí experimentar junto com vocês. Turma, a receita finalizada. 30 minutinhos de fogo. Vem ver que maravilha que ficou isso. Tá um cheiro maravilhoso. Deixei descansar um pouquinho. Olha, gente. Só façam, porque tá. Ó, quero mostrar para vocês. Olha o pedaço desse pintado. Olha que posta. Mais linda. Ai, meu Deus. Não tá fácil, né, amor? Não tá, amor. Vamos provar? Bora. E para finalizar, gente, sabe o que vocês fazem aí? Pega mais um pouquinho de coentro, ó. Com quem não quer nada, né, amor? Sim. E faz isso daqui, ó. Tá pronto. Já tem aqui meu arrozinho que eu acabei de fazer. Tá fresquinho. Vamos servir. Vamos comer. Bora. E vamos lá, né, morzão? Nossa senhora. Nossa, que que é isso? Gente do céu. Misericórdia. Gente, eu tô salivando. O cheiro tá fantástico. Olha isso, gente. Olha a suculência desse peixe. Lindo, né? Vamos? Servidos? Bora. O azeite de dendê dá um sabor. Preto de coco. O pimentão. Esse coentro. Papai. Que maravilha. Delicioso. Muito bom mesmo. Um arrozinho para acompanhar. Vamos comer, né, amor? Ele fala que eu faço cara de brava, né, amor? Quando eu tô com fome, mas tava com uma cara, um bico. Tá melhor agora, amor? Agora eu tô melhor. É, limpa aqui o queixo, ó. Tem moqueca até no queixo, gente. Tá muito bom, gente. Ó, não dá vontade de parar de comer. Nossa, papai amado. O que que é isso? Perdição. Turma, e essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, arrebenta aí. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Obrigado.